Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer Tem que ter música e cantor de barzinho Nesse programa de hoje Gente, todo mundo aqui cantando Pois é, estamos de volta ao vivo Com a apresentação do JZ Júnior Nessa edição do Caleidoscópio Estamos no ar simultaneamente Na TV Horizonte PUC TV e TV Educar E aí várias cidades do Brasil E em Minas aqui Recebem o nosso sinal E estão ligadas no programa Pra galera que tá lá em Formiga, Minas Gerais Vai aí meu abraço Todo mundo ligado E assistindo o Caleidoscópio Você que tá aí Pode comentar o tema Do nosso bate-papo Tem muito cantor de barzinho por aí Use o Facebook, telefone, Twitter, Instagram Ou então Snapchat Pra falar com a gente Pra quem está pertinho Aproveite pra participar Das promoções do programa Lá no site da TV Horizonte Um filminho no cinema Tem o seu lugar, né? Então aproveite Você pode levar um par de convites Para a sala Cinearte em BH Pra participar Vá ao site da TV Horizonte E faça o seu cadastro Toda segunda-feira Sai um ganhador E tem cheirinho de pizza no ar É a Bitela Pizza Que pode chegar quentinha Sexta-feira Na sua casa Lá no site da TV Horizonte Você fica sabendo Como participar Tem essas e outras promoções Te esperando Vá lá no site E participe Gente, aproveitar Essa onda aí de abraço Mandar um abraço pra Tatiane É, produtora do Dedo de Prosa Fez aniversário ontem Feliz aniversário pra você Vida longa, viu, Tati? Abração Bom, gente E aí falamos um pouquinho aqui Sobre desafios Os desafios aí Que vocês enfrentam Com os pedidos Principalmente Quais são os outros desafios Que vocês Acabam identificando Como cantores de barzinho Aí na noite? E aí? Quais são esses desafios? E aí? Eu acho que O primeiro que me vem Na cabeça assim É o Não, vamos fazer uma experiência Primeiro show Você faz de graça É bom que você vai Divulgando também Se der certo A gente continua Um espetinho pra ajudar Um espetinho pra ajudar É pesado Gente, essa coisa do couvert De fato Esse couvert Ele vai pro artista Até que ponto Isso dá Um certo problema Pro proprietário Pras pessoas que estão ali Curtindo a música Como é que isso funciona Na prática? É, nem sempre Muitas casas Elas cobram X de couvert E você recebe Parte daquilo E o couvert Ele não é obrigatório Assim como os 10% Do garçom E acontece muito Às vezes A pessoa tá no bar Tá curtindo Tá isso, tá aquilo Mas na hora de pagar Principalmente Quando tá numa mesa grande Aquilo soma Uma quantia mais alta E elas não Muitas vezes não querem Já aconteceu comigo Assim da pessoa Sentar, cantar Curtir Parabéns Tira foto Não sei o que E vai embora sem pagar E o garçom falou A mesa tava curtindo O seu som E falou que não ia pagar couvert E eu acho que uma das dificuldades Como o colega falou É exatamente isso Eles querem que a gente leve o trabalho De graça Antes É uma coisa que você faz No meu caso Pra viver Eu vivo disso Acredito que Magrão também E eles querem que você leve aquilo Seu trabalho Sem compromisso contigo E às vezes Já oferece um couvert Não tem aquela certeza De público grande E disso, daquilo Fica mais complicado De você fechar show Assim É igual você falou Isso é trabalho Então muita gente Não encara isso como trabalho Então a gente Passa muito perrengue na noite Eu gosto muito Acredito que o Lucas também Todo mundo gosta Mas a gente enfrenta muita dificuldade Assim Igual você falou Já aconteceu também O oposto também De virem e dar o dinheiro Assim Sem ter couvert Já aconteceu também Fico muito feliz Quando isso acontece Que bacana Henrique, né? Isso que o Henrique falou De Muitas vezes a pessoa A pessoa chega Tipo Na verdade no geral Por exemplo A pessoa liga pra você Fala assim Eu quero conhecer o seu trabalho Fiquei sabendo que é muito bom E tudo Você tem uns vídeos Se você está mostrando os vídeos E a pessoa está avaliando ali É claro que Ela está tendo uma noção Do que é o seu trabalho Mas muitas vezes ainda Eles ainda têm a cara de pote Falar assim É porque é a primeira vez Nós não conhecemos Fazer um teste A verdade é que eles querem Sempre um show Assim Ganhar de qualquer jeito É Entendeu? Isso é complicado O meu modo de ver É o seguinte Bom, eu Perto dessa moçada Eu sou vovô, né? A voz da experiência Mas eu Mas eu Eu sou maranhense Mas cheguei aqui em 86 Com 22 anos Eu fico vendo eles falar A idade deles Me remeteu àquilo Essa questão do governo É muito complexa Pelo seguinte Porque E está ficando uma coisa cultural Porque, veja bem Se você for ver Belo Horizonte É a cidade Que tem muitos bares Eu, por exemplo Até hoje eu toco em bares Apesar de eu trabalhar Com grandes nomes Sabe? Mas eu gosto do bar Entendeu? Mas essa questão do governo E o que acontece? Tem alguns donos de bares Vocês já passam por isso Que eles Como é que fala? Eles querem vender Cerveja e batata frita Eles não querem saber Se o músico Leva aparelhagem E tem muitos que A palavra é essa Roubam o couvert Dos músicos Por exemplo Se dá Ó Os músicos Tem que levar aparelhagem Tem que levar público E eles ainda tiram 20, 30% Do couvert Ou seja Isso é inadmissível Ou seja A gente leva O instrumental Leva o som Ou seja Leva a música Divulga Usa o nome Essa rede social Mas assim Com raras exceções Só umas 3, 4 casas Em Belo Horizonte Passam o couvert Integralmente para o moço Agora isso reflete Numa coisa Que é muito séria Até bom Falar com esses Mais jovens Que isso acontece Porque nós não temos Até hoje Parece que Se não me engano Teve uma PL Um projeto De lei Que tentou tramitar No congresso Mas não foi pra frente Porque não teve apoio político Ou seja No dia que o couvert Vira a lei Aí pode ser Que a gente consiga Alguma coisa Mas isso Quem teria que estar À frente Disso seria O nosso sindicato Mas isso é uma coisa Para a gente conversar depois Mas é inadmissível A pessoa paga 200 reais Para ir num show Mas não paga 5 reais De couvert 13 reais E ainda reclama Caramba Bom, Zé Caixa Eu achei super legal Assim você se colocar Eu ainda frequento Os bares No sentido de trabalho Porque tem artistas Também que se apresentam Na rua E isso é um trabalho Super gratificante É uma forma De apresentação Do artista E você com tanto tempo De estrada Isso é muito bacana Sim, acabei de Banda essa parte Mas eu tenho que Falar isso Eu acabei de Vim de um dos maiores Festivais de música Do planeta Que é o Festival de Montreux Na Suíça Eu me apresentei Agora sábado Com um cantor Que chama Niu Luz Que ele mora na Alemanha Mas todo ano Ele faz um show aqui E ele monta Uma banda Ele quis levar Essa banda pra lá Ou seja Fui tocar em Montreux Mas sábado agora Já vou tocar no bar Porque eu gosto do bar É como eu te falei E o bar Queira ou não queira Ajuda Ajuda no orçamento do mês Ele me ajuda A pagar minha conta Entendeu? Adoro o palco Mas eu tenho Mas eu tenho o mesmo prazer De tocar num palco grande Como eu tenho de tocar Num barzinho Que legal Muito bacana Gente E aí tempo de apresentação Porque aí também Temos couvert aí variando Três reais Até dez Quinze reais R$ 20 reais Enfim Esse valor também varia de acordo Com o tempo que vocês ficam lá Fazendo a apresentação Porque tem gente até que chia Quando vocês dão aquela pausa também Tem muito isso Não é? Eu toco Um tempo num bar Num barzinho Lá perto de casa São quatro horas de show Hoje em dia Não se trabalha mais Quatro horas É duas, três horas Só que lá ele falou Que era a regra da casa Tudo mais Quatro horas Eu falei Tudo bem Vamos acertar o valor E tudo mais Dependendo do que for Se ficar bom pra mim Pra você Tudo certo Só que As pessoas querem fechar com você Um valor X Por três horas Por duas horas Mas o que você toca Quatro, cinco Se você separa 15 minutos Você tá reclamando Entendeu? Isso é muito complicado Como você falou O governo varia Não varia em relação Ao tempo de hora Ao tempo Pra você vai ser o mesmo valor Mas pra ele Quanto mais melhor Cinco horas, seis horas Deixa eu fazer uma enquete aqui rapidamente Vocês, quando se apresentam Quanto tempo de apresentação? Estourando duas horas e meia E quanto tempo de intervalo? Depende do show Depende da hora Mas normalmente Quando a gente faz É 15, 20 minutos Meia hora No máximo Uau! Pedro, você? Duas horas, duas horas e meia Mas eu não gosto de mexer com intervalo Porque eu acho que quebra muito O clima do show É mesmo? Sim Mas não fica pesado assim pra você? Não, acho menos pesado Olha só Fazer o show reto e animado pra cima A gente tenta analisar bastante o público Ver se Sentir, né? Como é que tá a reação Ver como é que tá a vibe do pessoal Aí a gente É, nesse caso de duas horas Eu acho que Até interessante Porque você já perde um pique Mas por exemplo Tem bares que São São quatro horas Então acho que dentro dessas quatro horas É legal dar um intervalinho Até porque Pra tomar uma água respirada Verdade Mas algumas vezes acontece Da gente fazer algum show Que normalmente A gente deixa claro Pessoal Nosso show costuma ser de duas horas Mas algumas vezes Fecha um show de três horas Quando a partir de três horas Já começa a fechar A gente já começa a botar intervalo Legal Zeca, quanto tempo você faz Normalmente aí num barzinho? Olha, geralmente É como eles estavam falando Varia muito Mas geralmente É de três a quatro horas Entendeu? Geralmente Olha, até aconteceu Vou fazer questão de frisar Um negócio E eu gostaria até Que elas estivessem me ouvindo Semana passada Eu fui tocar no bar Lá em Lagoa Santa E a dona do bar Ela é argentina Tá lá em Lagoa Santa E o combinado Foram três horas Eu acho o seguinte É obrigação Do dono do bar Dar Uma alimentação E uma bebida Que não seja alcoólica Você consumir Bebida alcoólica Você Tudo bem Só que nós tomamos Umas cervejas Aí chegou no final da conta Eu falei com ela Pô, essa conta Você poderia dar um Dar um desconto pra gente De uns 5% Rapaz, essa mulher Virou homem Não, porque eu sei Que tem Porque Tá, eu digo Tá Só que é o seguinte Aí caiu aquela coisa Nós levamos o nosso som Fomos com o nosso carro Daqui pra lá Ela só deu o espaço Da gente Ela tirou 5% Do cuvê nosso Mas não pode dar 5% De desconto Não há essa Via de mão dupla Deise, e você Rapidamente Quanto tempo? Geralmente depende Quando é show de barzinho Três horas com meia hora De intervalo Quando é show de boate Ou alguma coisa assim Duas horas direto Olha só Gente, nós vamos falar Mais sobre isso E vamos falar sobre bis também Porque sempre querem Mais do que esse tempo Já já tem mais No Caleidas Copa É só um intervalo Nosso intervalo é rapidinho Não saia daí Até já Tchau 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 Tchau